Posso passar? Vai, posso passar o vídeo? Ah, tá aí, né? Eu vou passar, vê que eu passo aí Eu posso passar? Pode Pode aí Pode, aí vai, tá valendo Sem segurar Pode ir, vai Vai Passar sem segurar Passou Isso, ele é bom Vai Esse aí tem coragem Vai Pra cima Vai, pega a distância Vai Dá o banho Uma vez Vai Agora Vai O tempo tá acabando Eu passo a linha Por que eu vou passar? Por quê? Por que eu sou a carreira Por que eu sou a carreira Por que eu vou passar? Por que eu sou a carreira Que difícil de passar? Mas você tem que ser mais ligeiro do que ele Pega a distância Não sou nem freio Pra passar mais Vai, vai 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 Isso, distância Tá muito perto Cuidado Isso, esse aí tem coragem Esse aí tem coragem Mamãe Isso, Raquelo Vai Agora Foi 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 Eu tenho a brisa!